Mas gente, vamos, não vamos falar, eu falei que amor é triste, não, esse amor é feliz, é alegre mesmo, né? A lagriminha que tá escorrendo. Sabe o que eu vou fazer? Maestro, vamos mostrar que é importante a alegria? É preciso saber viver, viu? É, vamos lá gente, agora eu quero vocês cantando, vamos lá, vamos lá. Alegria! Quero todo mundo cantando. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer de inanição. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer, vamos lá. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Toda flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode recolher. Vamos lá! É preciso saber viver. Vamos lá! É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Agora é o final de cá. Saber viver. Vamos lá, vocês. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até estar maluco. Hoje eu já era solidão. Hoje eu já era solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde. É preciso saber viver. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. Estamos cantando tudo errado. E arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Vamos lá! É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vocês. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Eu preciso saber viver Saber viver Saber viver Tá ali o Manuel Eu preciso saber viver Ai, gente, que delícia Eu preciso saber viver Cadê você? Niguinho, Carlão Céu santo Eu preciso saber viver Vamos lá, todo mundo É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso Gente, que maravilha! Nunca mais vou esquecer Vou com Deus Vou com Deus Vou com Deus Vocês aí em cima Que maravilha Vou com Deus Ai, que delícia, meu Deus Obrigado Obrigado Sabe Vocês aí em cima Digo Aí, ó Aí Eu amo vocês Vocês Todos 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 Obrigado, obrigado Ai, Deus Será que eu mereço? Obrigado, gente Eu amo vocês Tchau 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 É preciso saber viver É preciso saber viver Vamos com Deus! Paulo! Ah, meu Deus! Coisa mais linda! Ah, meu Deus! Deus existe! Aplausos Aplausos